Música Aku tepikat dirimu Waktu aku memandang wajahmu Kamu sungguh memang cantik Apalagi bodimu benar Akanku kejar dirimu Sampai kamu menjadi milikku Walau apa yang terjadi Demi kamu rela sampai mati Demi cinta aku kepadamu Ku tak takut bila nyawa direnggu Demi cinta aku kepadamu Ku tak takut bila maut menanggu Demi cinta aku kepadamu Kan kuberikan apa yang kau maaf Demi cinta aku kepadamu Ku ingin kau bahagia selalu Kau tak takut bila maut menanggu Aku 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 takut bila maut menanggu Definida Adum Brasilante Definida Definida ilon Definida Definida Pendida CAPA Definida DAB Eu sou a ti, eu não medo de me ver. Eu sou a ti, eu sou a ti, eu quero dar o que você quer. Eu sou a ti, eu sou a ti, eu sou eu, eu sou a ti, eu sou eu. Eu estou a tecido com você, quando eu estou a tecido com você. Você é realmente lindo O que você faz? O que você faz? Eu vou te chamar a sua vida Até que você seja o meu pai Mesmo que o que acontece Você vai se sentir bem Tchau. Tchau.